O Procon de Chapeco orienta os consumidores que necessitem realizar as trocas, as compras de natais, que negociem diretamente com as lojas. Essas trocas de produtos que não apresentem defeitos e sendo comprados em estabelecimentos comerciais que ofereçam o prazo para troca, caso não sirva ou não agrade o consumidor ou o presenteado, tem que cumprir essa oferta. Então, caso não haja esse cumprimento, poderá nos procurar, diante a denegativa do estabelecimento comercial, para que possamos auxiliar e ajudar nessas trocas dos presentes de natais. As compras pela internet, também existe aquela orientação que é prevista em lei, quanto ao período de arrependimento, são sete dias a contar do período do efetivo recebimento do produto. Recebendo esse produto, não gostando da cor, do tamanho, do modelo, a troca pode ser feita mesmo não havendo esse acordo de trocas e não apresentando efeito, sendo enviado o produto para o estabelecimento comercial que realizou a venda e esse envio, ele tem que ser arcado integralmente pelo estabelecimento comercial que realizou a venda. Então, caso necessitem, podem nos procurar, inclusive através do atendimento online de proconchapecó.com.br no link consumidor online. Lá poderá fazer sua reclamação para que possamos auxiliar na resolução do problema. Lá poderá fazer sua reclamação para que possamos auxiliar na resolução do problema.